Garra, habilidade, paixão. Esses três fatores somados faz você ter muitas conquistas na sua vida. Mas deixa eu te falar, tem um quarto fator que é muito importante para você ampliar essa possibilidade. E esse quarto fator eu vou te revelar agora. Antes de começar o vídeo de hoje, deixa eu te dar um recado bem rápido. Para saber mais sobre xamanismo com muita honra e profundidade, acesse o meu site vozdoselementos.com.br. Aliás, eu estarei iniciando uma nova turma do curso de xamanismo presencial aqui em São Paulo. Ouça esse chamado, permita-se sentir. A garra é algo que a gente vai, além de ser algo nato na nossa vida, né? Você ter essa possibilidade, a garra você também vai desenvolvendo ao longo do tempo, a partir da sua energia, a partir da sua vontade, do seu querer. A habilidade é um fator muito importante, mas a habilidade não depende só do seu talento, né? Naquele que você nasceu. Você também depende de abastecer, nutrir o seu conhecimento para você ter mais habilidade. Isso é muito importante, tá? A paixão, ela por si só já se fala, né? A paixão é aquela vontade de querer fazer algo que você realmente goste, de querer fazer algo que você realmente sinta, né? Um grande amor por aquilo. Então, veja bem como é importante esses três fatores somados, né? A garra, a determinação, a habilidade, né? A paixão. Você vê que tudo isso faz você ser o quê? Uma pessoa bem-sucedida. Ou seja, a soma desses três fatores faz você ser uma pessoa bem-sucedida. Agora, para você ter um resultado de excelência, para você ter um resultado de arte, como a gente costuma dizer, né? Que é o ápice de um resultado bonito, belo, você precisa ter algo muito importante. Que é a força da tribo. Exatamente. Mas, Vitor, o que é essa força da tribo? É o pertencimento. Ou seja, o grupo de pessoas a qual você pertence, que você se relaciona. Isso é um fator prepoderante para os seus resultados. Raciocina comigo. Você tem aí, por exemplo, a sua garra, a sua vontade, a sua determinação, né? A sua perseverança. Você tem a sua habilidade, que você já estudou, você ampliou os seus conhecimentos. Você realmente agora tem habilidade, vamos dizer, para lidar com essa questão. Você tem a paixão, né? Aquela coisa do amor maior dentro de você, para poder fazer tudo isso fluir. Mas o fator que é muito influenciável nessa questão é o fator do pertencimento. É o fator da tribo. Esse quarto fator, que é onde você está, com quem você está, onde você se relaciona, com quem você se relaciona, é muito importante. E esse fator do pertencimento, a gente trabalha muito dentro do xamanismo. Por quê? Porque a gente fala muito do apoio que a tribo nos dá. Ou seja, a nutrição que você recebe, né? Da tribo, de toda a energia, das ideias, da força, assim, onde todos querem o bem de todos. Então, eu estou te dizendo isso porque, assim, quando você sentir, né, que você está um estranho no ninho, quando você sentir que você é uma pessoa que está fora do contexto dessas pessoas, normalmente, que estão à sua volta, começa a perceber, começa a refletir o quanto você está fora dessa tribo. Você entende? Então, você precisa buscar uma tribo que pertença à sua energia, que pertença à sua forma de trabalhar, de pensar, né, de agir. Por isso, eu falo muito durante o curso de xamanismo, durante as aulas, assim, a importância dos alunos estarem juntos dentro de uma energia, estarem se valorizando, estarem se apoiando, tá? Uma reflexão que eu quero que você faça nesse momento. Por exemplo, no aspecto de você ter habilidade, né, de você ter essa energia fluindo, quais as pequenas coisas que você faz no seu dia a dia para você, assim, ser levado a atingir os seus objetivos de longo prazo? Os detalhes pequenininhos, sabe assim, que você fala, ó, isso vai me levar gradativamente a alcançar aquele algo maior. Então, tudo isso faz parte do quê? Indica o seu nível de garra, o seu nível de habilidade, indica o seu nível do quanto você realmente está praticando com consistência as coisas que você quer buscar, tá? Ou seja, não dá para deixar de lado o teu sonho, não dá para deixar de lado você. É importante você estar olhando para você, independente dos objetivos que você tenha, sinta quais são aqueles objetivos realmente que vai te levar para um outro estado maior, um estado de beleza, um estado de realização. E uma coisa eu digo para você, garra, quando você tem a garra, ela não te deixa desistir dos seus planos, porque vai aparecer obstáculo, naturalmente aparecem obstáculos, isso faz parte da vida. Só que quando você tem garra, assim, somado com a sua habilidade, com a sua paixão, você vai além, você supera, porque isso já faz parte de você. E uma coisa que eu quero te dizer sempre, assim, eu trabalho há muitos anos dentro dessa filosofia do xamanismo, e uma coisa que eu falo muito para as pessoas e muito para os alunos, dentro do curso de xamanismo, por exemplo, eu me aprofundo muito com os alunos, porque a gente tem aulas variadas para poder mergulhar cada vez mais em todos esses fatores, na questão da garra, na questão da habilidade, na questão da paixão, na questão de pertencimento, né, da tribo, a gente mergulha muito nisso. Por isso, eu vou fazer algo para você, eu vou deixar um link aqui embaixo desse vídeo, para você saber mais sobre essa questão do curso de xamanismo. Sabe por quê? Porque quando você fica sabendo que existe algo que pode potencializar o seu desenvolvimento pessoal, a sua energia, as suas conquistas, você acaba abrindo um leque de possibilidades. Então, entra nesse link, saiba mais sobre o trabalho, sobre o curso de xamanismo, e quem sabe esse curso pode ser um divisor de águas na sua vida, para você realmente dar um passo a mais na sua história. Então, nesse momento, eu quero que você compartilhe comigo aqui as suas palavras, para você me dizer, o quanto está, o quanto você sente o seu nível de garra, o seu nível de habilidade, o seu nível de paixão, e a sua energia de tribo. Como que está essas pessoas que estão ao seu lado? Eu sou o Vitor Hugo, nós estamos falando aqui do programa Xamanismo é Você, que vai ao ar toda segunda-feira, às 11 horas da manhã. Eu quero muito que você entre nessa energia comigo, curta esse vídeo, compartilhe, e inscreva-se aqui, para você que está chegando aqui no canal, inscreva-se aqui, para você realmente fazer parte dessa grande energia. Eu quero deixar você com um grande abraço de luz, um grande arroa. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.